Música Nesta quinta-feira, dia 2 de novembro, por causa do feriado nacional do dia de finados, alguns estabelecimentos de Montes Claros terão funcionamento alterado. Os mercados municipais central e sul só abrem até o meio-dia. O parque municipal Milton Prats e o parque das Mangueiras funcionam normalmente a partir das 7 horas até as 4 horas da tarde. A coleta de lixo não será alterada e quem precisar de atendimento de saúde, o alféu de quadros, também permanece com funcionamento normal. Neste dia, as lojas do centro da cidade ficarão fechadas. Agora, um assunto sério. A internet pode ser comparada a uma praça pública frequentada por diversos tipos de pessoas, inclusive criminosos sexuais. Acontece que cada vez mais crianças estão frequentando também esse espaço e por isso pode ser algo fácil para pedófilos. Entenda um pouco mais sobre a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente para facilitar ainda mais na investigação deste tipo de crime. Clica daqui, bate papo de cá, aposta de lá. Essas rotinas estão cada vez mais presentes na vida de meninos e meninas. Tendo em vista que esse é um público vulnerável aos riscos oferecidos pela internet, sobretudo os crimes contra a dignidade sexual, foi sancionada em maio deste ano a Lei 13.441, que acrescenta ao Estatuto da Criança e do Adolescente o artigo 190. A mudança permite uma forma mais avançada de investigar esses delitos. Essa lei veio para poder permitir a infiltração de agentes de polícia na internet para tentar coibir e investigar os crimes de pedofilia, que a gente chama de pedofilia virtual. Então isso vai permitir que os agentes de polícia tenham acesso talvez a informações sigilosas e a descobrir talvez autores desses tipos de crime. A infiltração de agentes policiais provavelmente será feita por meio de criação de perfis falsos. No entanto, serão consideradas todas as regras legais. Isso tem que ser mediante autorização judicial, ouvi do Ministério Público, tem um prazo de 90 dias que é prorrogável e também isso tem que ser utilizado como o último meio de prova. Além da ação da polícia, que é fundamental para evitar esses crimes, os pais também devem monitorar o uso do computador. No entanto, para a delegada, isso ainda não basta para proteger as crianças dos perigos que podem invadir a intimidade delas. Não adianta só monitorar o computador que o filho tem costume de usar, porque ele pode usar um outro tipo de meio de dispositivo informático para poder acessar a internet, talvez uma lan house, um celular, um celular de um colega. Então, mais importante do que esse tipo de monitoramento é uma relação de confiança, uma relação de proximidade para poder alertar as crianças quanto ao risco que elas correm na internet. A delegada também aconselha os pais a incentivar as crianças a contar toda e qualquer nova relação construída pela internet. E manter essa relação de confiança para que os filhos se sintam à vontade para poder contar qualquer coisa que tenha acontecido diferente no cotidiano ou no uso da internet, sem temerem ser punidos. E você, já pensou em atuar no teatro? Pois então, será aberto nesta segunda-feira as inscrições para quem deseja contracenar na peça Sexo Farmacêutico. E quem conta os detalhes para a gente é o protagonista do espetáculo Léo Ribeiro. Olá, Janaína. Olá, pessoal do Vim TV Notícias. Estou aqui hoje para poder fazer um convite para você, para você que quer atuar em uma peça de teatro. O grupo Entra em Cena abre neste dia 6 de novembro, lá no Centro Cultural, testes para peças Sexo Farmacêutico. Isso mesmo, Sexo Farmacêutico. Tu volta agora com nova roupagem, ele agora é musical. Então, para você que quer fazer o teste, mas não quer atuar, não tem problema, não. Gosta de dançar? Vem participar também deste teste que você vai poder participar das músicas da peça. Sexo Farmacêutico agora tem novos personagens, novas histórias e outro final para você que já assistiu. Então, só lembrando, o teste acontece no dia 6 do 11, no Centro Cultural, das 15 horas até as 20 horas. A inscrição do teste. Você vai lá para poder pegar o texto, para poder ficar ali uma semana decorando esse texto, para na próxima semana fazer o teste. Então, corra, participe, se você quer atuar na peça Sexo Farmacêutico. Que apesar do nome, viu, gente? É uma peça tranquila, não tem nada a ver aí. Viu com o que as pessoas ficam? Ai, Sexo Farmacêutico é isso. Não, é uma peça bem tranquila, é uma comédia bacana e que você vai poder participar. E, Jana, te espero lá para poder cobrir todo esse auê do Sexo Farmacêutico no Centro Cultural. Corra e faça já a sua inscrição, dia 6 do 11, das 15 às 20 horas. Tchau! Pode deixar, Léo Ribeiro, que nós estaremos lá para cobrir tudo. E essa edição termina aqui. Música Tchau! 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 Tchau!